Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial da lousa digital. Neste tutorial iremos aprender como utilizar o software da lousa digital, o Starboard Software. O primeiro passo, após ter conectado todos os conectores, cabos do computador na lousa, é você abrir o software, que no caso é esse ícone aqui. Aqui temos o menu principal da lousa, onde nós temos diversas opções, sendo elas, criar um novo arquivo, abrir algum arquivo existente, abrir algum documento recente, calibrar a lousa, vamos falar disso mais adiante. Aqui nós temos opções de conferência, onde você pode hospedar uma conferência ou ingressar em uma conferência, e temos outros recursos adicionais da lousa. Bom, vamos começar com o processo de calibragem da lousa. Nós podemos calibrar ele por esse menu aqui, ou após ter aberto um novo arquivo, nós também podemos calibrar ele por aqui, onde você vem cá em menu, configurações, vem em Starboard e seleciona a opção calibrar. Você dá ok. Aqui nós temos o processo de calibragem, onde você tem que centralizar o seu dedo ou a caneta no centro de cada círculo. No centro de salão. No centro de caderno. Feito isso, a lousa está calibrada de acordo com o seu toque Porém, para um primeiro acesso, uma primeira utilização É recomendável que você selecione essa opção direto no computador Ou seja, com o mouse Já que a lousa não vai estar devidamente calibrada ainda Você seleciona lá, vai abrir o menu para você calibrar Então você vem com o seu dedo e calibra ela Essa é a nossa área de trabalho da lousa digital É nesse quadro branco onde você vai desenvolver os seus trabalhos Vai poder escrever, desenhar, etc Aqui você pode fazer tudo Porém, a lousa também te dá a opção de você utilizar o computador através dela Onde você tem diversas opções que podem ser acessadas Tanto por esse menu ou pelo menu dentro do próprio software Aqui nós temos a primeira opção do menu lateral Ela trata de você trocar o ponteiro para ele escrever ou para ele clicar A segunda opção para o ponteiro, quando você tocar com ele Ele é para abrir o botão direito, se você estiver na parte da área de trabalho Aqui é esconder esse menu Se você apertar novamente ele volta Temos a opção também de criar novas abas Se você reparar lá no canto Tem um número de páginas Se você clicar aqui, eu vou criar uma nova página Uma nova página Aqui a opção de voltar página Avançar página Inserir tabelas E aqui nós temos também um botão muito importante Que ele alterna o modo de exibição da sua lousa digital Aqui nós estamos no modo de exibição da área de trabalho da lousa digital E se eu apertar esse botão Eu mudo para o modo de exibição da área de trabalho do meu computador Ou seja, através da lousa Posso manusear o meu computador da forma que eu quiser Abrir o menu iniciar Abrir navegador Posso fazer qualquer coisa Relacionado ao computador E para voltar para a lousa digital mesmo Para o software da lousa É só apertar novamente o botão Continuando o menu Nós temos também as opções de canetas Aqui, na verdade, aqui são atalhos Para as canetas que o software tem Mas ele tem mais opções Onde você pode selecionar a caneta Ela vai escrever normal Se você mudar aqui, ele vai mudar a cor Aqui são atalhos para algumas cores Mas aqui embaixo Você também já pode mudar a cor Colocar a cor que você preferir O tipo Espessura O tipo da linha Se é tracejada Se é pontilhada Aqui nós temos a borracha Onde se você selecionar Você pode apagar tudo o que você desenhou e tal Ou você pode limpar a tela toda Ou clicar nessa opção Caso tenha algo escrito Se você selecionar a borracha E selecionar essa opção A gente dá a opção de apagar a página toda Você só dá assim aqui que ele limpa tudo o que tiver na página E aqui embaixo eu tenho dois botões um pouco diferentes dos outros Por quê? Porque eles não tem um desenho específico Eles são botões que servem para você acrescentar o atalho que você quiser Às vezes você usa muito em inserir imagem Então você pode pegar a opção de inserir imagem E jogar para esse botão Para que você não precise ficar abrindo vários menus Você vem cá direto Isso é algo que você pode configurar Aqui no menu de configurações Configurações do botão de função Ao clicar aqui você abre o menu Aqui mostra o botão Como ele é aqui Do lado esquerdo E do lado direito a função que ele está realizando Então aqui você pode selecionar o botão E modificar da forma que você preferir Por definição Esse primeiro botão ele está na opção de calibragem Então eu clicar aqui Hoje eu vou direto para calibragem Se clicar novamente eu até cancela o processo O segundo ele está sem nenhuma opção Então ele não está fazendo nada Porque eu não acrescentei nada Mas caso você precise Você pode fazer E continuando a nossa apresentação do software Aqui em cima nós temos um menu Onde você tem diversas opções Relacionadas ao software Aqui na lateral nós temos o menu de ferramentas Onde você encontra muitas das ferramentas Que estão nesse menu lateral físico Você também encontra aqui E também encontra muitas outras ferramentas a mais No canto superior direito Nós temos também um contador de páginas Que ele marca a página onde você está E o número de páginas que contém o documento E também um indicador de qual ferramenta você está utilizando Por exemplo, se a borracha estiver lá Vai indicar que eu estou usando a borracha Mas se eu selecionar outra ferramenta como o lápis Indica lá em cima que eu estou usando o lápis Nós também temos aqui embaixo O menu de contexto Que ele serve para modificar a ferramenta Que eu estou utilizando Aqui nós temos a opção do lápis Se eu selecionar a borracha Eu tenho as opções da borracha E qualquer coisa que eu selecionar Ele vai me dar as opções de personalização Nós temos também as barras de rolagem Que ficam aqui embaixo Caso a página passe do tamanho Caso a página passe do tamanho Você pode movimentá-la conforme você quiser E também do lado de lá nós temos a barra de rolagem vertical Nós também temos a barra lateral Que fica aqui nesse canto Você pode jogá-la para o lado de lá também sem problema Mas esconda nesse outro menu Se você selecionar algum elemento da barra lateral Você vai ter diversas opções Para trabalhar referente à opção que você escolheu A primeira opção é dos documentos Onde você tem as propriedades do seu quadro A quantidade de páginas O que tem em cada página Você também tem Também tem anexo Se você quiser anexar algum arquivo A sua página Você pode anexar por aqui Na segunda opção nós temos a galeria Onde você insere imagens Nós vamos tratar melhor desse assunto mais à frente Nós temos também aqui as propriedades do objeto Que você está utilizando Propriedade de alguma imagem que estiver ali dentro E etc Aqui temos as opções de visualização Onde você pode selecionar qual ponto da página Você realmente quer ver Se você quer dar zoom em algum ponto específico ou não Temos também as opções de layout da tela Onde você pode esconder sua barra lateral Ou você pode colocar ela na lateral novamente Você pode esconder outros elementos da tela De acordo com o seu gosto Isso aqui é para você ajustar o layout da página Conforme você quiser E no final nós temos as opções de conferência Onde você pode abrir uma conferência Ou ingressar em uma conferência Assim como no menu principal do software Na barra de ferramentas nós temos diversas opções Como por exemplo Nós podemos esconder a barra de ferramentas Ou seja Caso você precise de mais espaço Você pode escondê-la E você também tem diversas ramificações Com mais opções ainda Onde você pode Achar outras opções que você precise E se você utilizar uma opção muito frequentemente E quiser que essa opção já esteja aqui no menu Você pode selecionar a opção aqui Arrastar ela E jogar ela aqui Ou seja Sempre que você precisar dessa opção Ela já vai estar aqui É só você clicar e selecionar Já vai abrir o atalho direto Ou eu também posso criar um atalho Não na barra de ferramentas Mas sim na minha área de trabalho Assim por exemplo Faço o mesmo procedimento Espero deslocar a figura Jogo para cá E venho na opção Criar o botão na página Agora eu tenho um botão na minha página Que também eu posso jogar Onde eu melhor achar Aqui na página E utilizar os atalhos No decorrer da aula normalmente Ah, depois eu não preciso mais desse botão Você então pode selecioná-lo Arrastar até ele cheira Que ele some No caso ele Foi um procedimento bem rápido E simples de se remover também Assim como é adicionar Esse foi o nosso vídeo Sobre as funcionalidades básicas Da lousa digital Obrigado por assistir Fique ligado Pois no nosso próximo vídeo Iremos tratar de falar Sobre diversas funções E utilidades da lousa digital